O programa Elas na Ciência está de volta. Elas transformam a ciência brasileira com trabalhos inovadores em diferentes áreas. Um universo que luta por reconhecimento, que é inspiração e resistência. Na UFSM estão presentes no ensino, na pesquisa e na extensão. Vamos juntas conhecer a potência das mulheres da nossa instituição. Elas na Ciência, toda quarta às 9 da noite no YouTube da TV Campus. Legenda por Sônia Ruberti